Encrenca em dose dupla, sábado tem melhores momentos pra você dar muita risada E domingo, encrenca inédito, acalão taquita Eu não sou lanchonete, mas eu quero te dar uma comida caseira Tem o zap zap Muita grana e prêmios no colô, levô e mais Sábado, meia noite e meia, melhores momentos E no domingo, tem encrenca inédito, as 8 da noite